A luz diz assim, baby, que estou feliz, se eu não me fiz feliz, se eu não quero a nossa paixão, eu só quero uma explicação, a vontade. A luz diz assim, baby, que estou feliz. A luz diz assim, baby, que estou feliz. A luz diz assim, baby, que estou feliz, se eu não me fiz feliz, se eu não quero a nossa paixão, eu só quero a explicação, a mão. A luz diz assim, baby, que estou feliz. 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 A luz diz assim, baby, que estou feliz.